Era quarta-feira, 8 horas da manhã. Parque Ateneu. Rafael é proprietário de uma barbearia. Fica bem aqui. Ele chegou para trabalhar como faz todos os dias e encontrou a porta entreaberta. Exatamente esse cenário que você se deparou na última quarta, né Rafael? Sim. Eu cheguei aqui, a porta estava um pouco aberta já, né? Um amigo meu aqui do lado, cliente meu, falou para mim poder subir para cá, né? Falou que a porta estava aberta e eu cheguei aqui e me deparei com a porta desse jeito. No dia anterior, quando você saiu, fechou? Fechei direitinho, as travas fecham direitinho, né? E estava toda fechada, normal. E aí no caso, no outro dia que eu cheguei, me deparei com essa situação. Na hora já imaginou que fosse um furto mesmo? Que fosse um furto mesmo. E aí o Rafael abriu a porta, vamos lá, para a gente mostrar aqui para o pessoal de casa. Ele abriu a porta e já percebeu logo a falta de vários objetos aqui, né? Por exemplo, nesse suporte ficavam as tesouras. Isso. Levaram todas? Todas. Não ficaram nenhuma. Mas o que que os bandidos levaram? É, levaram seis máquinas minhas de cortar cabelo, né? As máquinas que ficavam aqui. Isso. Essas máquinas aí, inclusive, eu peguei emprestado, né? Com um amigo meu. Essas duas aqui... Peguei emprestado. Para continuar trabalhando. Para continuar trabalhando, isso. Senão não teria nem como atender seus clientes. Exatamente. Porque eu tinha cliente para atender hoje, ontem à tarde, né? E aí eu tive que correr atrás, né? De amigos meus próximos aqui, né? E para pegar essas máquinas emprestadas. E graças a Deus eu tive a impressão que eles me ajudaram, né? Você tinha seis máquinas aqui no total. Eu tinha seis máquinas aí, no total. Mais ou menos esse modelo aqui. Exatamente. Ou seja, um prejuízo grande. Aqui, você estava me contando que tinha produtos também nessas duas prateleiras. Isso aí eu tinha pomada, minoxidil, né? Shampoo, condicionador. Levaram tudo. Levaram tudo. Nesse outro lado aqui, vou mostrar aqui, Magrão. Olha só. Mais algumas prateleiras que ficavam alguns produtos. Isso aí eu vendia cueca, boné, carteira, né? E aí no caso eles roubaram tudo também. Não ficaram nenhum aí. Alguns produtos que você vendia aqui para complementar um pouco a renda. A renda, exatamente. E levaram tudo. Levaram tudo. Já calculou o prejuízo? Olha, o prejuízo que eu calculei aqui já foi em torno de 4.800, mais ou menos por aí. Quer dizer, o Rafael abriu a barbearia no finalzinho de 2020. Isso, exatamente. Ou seja, pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano. Uma barbearia recente ainda. E você, aos poucos, vem ampliando, aos poucos, vem conquistando. Junta um dinheirinho, compra uma máquina, junta mais um dinheiro, troca um piso. Isso. E a revolta é grande. Chegar aqui e ver o prejuízo desse. É muito grande, porque cabe muita coisa, porque a vigilância esses dias passou aqui, tem três meses atrás, me cobrou algumas coisas ainda que faltavam, igual extintor, muitas coisas aqui, álcool em gel. E eu venho trabalhando para me conquistar, para me conquistar um espaço aqui, montar o meu salão direitinho. E aí, no caso, acontece uma coisa dessa que, para mim, quando eu cheguei aqui ontem, a minha vontade era de fechar as portas. Mas a gente tem que ter fé. E eu preciso muito agora, mais ainda, dos meus clientes que me conhecem, conhecem o meu trabalho aqui na região. O Rafael procurou a polícia. Ele foi até a delegacia, registrou uma ocorrência que fala exatamente sobre o que aconteceu. Ele relata tudo isso que acabou de contar na entrevista. Você tem esperança de conseguir recuperar tudo isso? Tenho, tenho sim. A esperança que eu tenho agora é vontade, primeiramente, ter fé e trabalhar, para conquistar tudo de novo. Rafael pedindo ajuda para recuperar isso através do trabalho. Um prejuízo de quase 5 mil reais que deixa ele, claro, qualquer outro trabalhador, qualquer outra pessoa no lugar dele também ficaria revoltada com a situação. A audácia de bandidos que invadem, roubam e fogem.